Houve interceptação de conversas de uma facção criminosa orientando a votar em determinados candidatos. Qual era o candidato que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Isso é crime eleitoral. Pode ser uma justificativa que o Guilherme Boas vai usar para essa abertura de diferença das pesquisas. Na verdade, ficou claro, em relação às pesquisas de sexta e sábado, o Ricardo Nunes teve um crescimento de 5, 6%, certo? Praticamente no dia. Em primeiro lugar, sem provas, provavelmente vai ter uma consequência jurídica e política em relação a isso. Eu diria, mesmo que o governador tivesse provas, vamos dizer que ele tivesse lá os documentos, dessa interceptação, etc., não cabe a ele fazer esse tipo de colocação. A informação que ele tem, governador, a partir dos serviços de inteligência do Estado, não poderiam ser utilizadas como peça de campanha. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de novembro de 2024. São 8 horas da manhã. 10 entre 10 juristas garantem que os crimes eleitorais de Marçal e de Tarcísio de Freitas são idênticos e que o governador também será iniciado. A Polícia Federal de São Paulo iniciou, na sexta-feira, 8, o coach Pablo Marçal, que saiu derrotado da disputa pela Prefeitura de São Paulo, no caso do laudo falso divulgado por ele contra o deputado Guilherme Boulos do PSOL, às vésperas do primeiro turno. Para todos os juristas ouvidos, o crime de Marçal é idêntico ao do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Sem apresentar provas e no dia do segundo turno, em pleno Palácio dos Bandeirantes, Freitas afirmou que o primeiro comando da capital, o PCC, teria emitido um salve orientando o voto em Guilherme Boulos. Bruno Andrade, advogado membro da Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Abradepe, entende que Tarcísio pode ser condenado também como Marçal por abuso de poder político, mesmo se apresentar provas comprovando a veracidade do que afirmou no domingo da votação. Para Alberto Rolo, especialista em Direito Eleitoral, por ser governador, a fala de Tarcísio tem potencial de classificá-la como abuso de poder político com finalidade eleitoral. Já Rubens Bessac, professor da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, vê potencial para a justiça decretar abuso de poder político com a forma pela qual a declaração foi dada. Veja que essas opiniões não são daqueles que você acaba de ver no vídeo, são mais juristas. É praticamente impossível, eu não consegui encontrar nenhum jurista que diga que o crime de Marçal e o de Tarcísio de Freitas são diferentes. Em depoimento prestado à Polícia Federal, na sexta-feira, ontem, dia 8, o candidato derrotado do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, usou a live com bolos para se defender, dizendo que não há animosidade entre os dois, mas a questão não é essa. Ele saiu de lá indiciado do mesmo jeito, porque não importa se teve ou se não teve, o que importa é a intenção. Não importa se teve efeito, se não teve efeito, ele também argumenta, o Marçal, que ele não teve benefício nenhum com a divulgação do laudo, mas não quer dizer nada, se o sujeito tenta matar outro, realmente ali não importa se ele matou ou não matou, ele tentou matar. O deputado federal Guilherme Boulos disse, em nota, que o indiciamento de Marçal pela PF é só o primeiro passo. Em comunicado à imprensa, ele também cobrou punições de Ricardo Nunes e de Tarcísio. A Justiça Eleitoral afirma que vai ter duas frentes de investigação para apurar a fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, uma criminal e outra eleitoral. A CNN informa que apurou que além do possível abuso de poder político na campanha eleitoral, que pode gerar a cassação do mandato e declaração de inelegibilidade, o caso também pode ter consequências de crime, na seara criminal, a fala de Tarcísio de Freitas. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, todo mundo viu ontem aí o Pablo Marçal indiciado pelo laudo falso contra Boulos, e o fato é que é muito simbólico esse indiciamento. O indiciamento ocorreu após Marçal prestar depoimento na sede da PF. O documento assinado por um médico que havia morrido, narrava suposta internação de Boulos por uso de cocaína. Tanto a Polícia Civil de São Paulo como a Polícia Federal concluíram que o laudo é falso. Bom, enquanto isso, você tem mais juristas aqui, nós vamos ver, dizendo o seguinte, que o Tarcísio fez a mesma coisa que o Marçal. Aqui uma matéria, por exemplo, do simbólico site consultor jurídico. Tarcísio, em momento, Marçal, ineligibilidade e consequências jurídicas. O governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, ao lado de Ricardo Nunes, protagonizou um episódio controverso nas eleições de São Paulo com essa afirmação. E Tarcísio cometeu um crime que fez com que Boulos ingressasse como ação de investigação na justiça eleitoral, uma AIG, que foi o instrumento que tornou o Bolsonaro inelegível. E esse instrumento político pode deixar o governador numa situação muito difícil. A ação proposta por Boulos busca investigar o possível abuso de poder político. E aí, o próprio Boulos está dizendo o seguinte, que isso é só o começo. Os impactos jurídicos da fala de Tarcísio sobre o suposto apoio de Boulos foram explicados por vários juristas. O Marco Aurélio Carvalho, por exemplo, do grupo Prerrogativas, declarou que pretende ainda acionar a P, Procuradoria Regional Eleitoral do Estado de São Paulo para instaurar um procedimento preparatório eleitoral para que apure o abuso de poder político. A AIG é o instrumento usado por Boulos e o grupo Prerrogativas vai usar também. Como foi apresentada pelos advogados de Boulos a zona eleitoral na qual teria ocorrido crime, a primeira zona eleitoral de São Paulo, ela será julgada por um juiz dessa competência. E os advogados, como você viu, o Bruno Andrade da Abradep, também o Rubens Bessac, professor da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, todos eles dizem que o caso é muito grave. A notícia ajuizada no TSE deve ser arquivada na Corte, conforme mostrou a reportagem do Valor na segunda-feira. Na avaliação de advogados eleitoralistas, o arquivamento deve ocorrer porque não é competência do TSE processar e julgar governadores nos crimes comuns. A queixa-crime, ajuizada no TSE, foi parar nas mãos do Nunes Marques, como todos sabem, que vai tentar passar o pano. Mas enquanto isso o Marçal usa a live com Boulos para se defender em depoimento à Polícia Federal. Veja só, ele tenta ser esperto e aí a explicação sobre por que o Marçal convidou o Boulos, o Boulos já sabia que ele estava tentando passar pano para si mesmo, mas ele quis falar com o eleitor do Marçal. Não deu certo, o eleitor do Marçal não quis saber, mas foi uma tentativa, já estava tudo perdido mesmo, então era uma questão de tentar o possível. Em depoimento prestado à Polícia Federal, ontem o Marçal usou a live com Boulos para se defender. Durante o depoimento, que durou cerca de três horas na PF, Marçal negou ter qualquer hostilidade a Boulos e foi informado ali mesmo do iniciamento por uso de documento falso que prevê pena de dois a seis anos de prisão. Se for condenado, o caso pode levar sua inelegibilidade e afastá-lo da disputa de cargos políticos desde a decisão de um órgão colegiado. Assim como Tarcísio de Freitas, o caso de Marçal, é muito claro, não tem basicamente nenhum tipo de chance de ele negar que ele fez o que ele fez. Ele pode falar da intenção dele, que ele não quis, que ele quis, que é verdade, que não é verdade. O fato é que ele não poderia ter feito aquilo, assim como Tarcísio não poderia ter feito aquilo. Segundo relatos obtidos pelo Jornal Globo, Marçal alegou aos investigadores que não há animosidade, ou seja, uma briga com o candidato pessoal. A prefeitura do candidato pessoal à prefeitura e disse que as provocações fazem parte do jogo político. Marçal ainda alegou que sua campanha fazia entre 80 e 120 postagens por dia em suas redes. E veio no blá blá blá, que como você viu, não adiantou nada. O laudo foi desmentido até pelas filhas do médico. Ou seja, é um caso muito claro. Já o Boulos diz que o indiciamento de Marçal é só o primeiro passo. Porque o segundo passo, segundo o Boulos, é o indiciamento de Tarcísio de Freitas. E a Polícia Federal já mostrou como trata o caso. Ou seja, existe aí uma situação em relação ao governador de São Paulo, que apesar de setores da imprensa paulista, sobretudo o jornal Folha de São Paulo, tentarem passar pano para o Tarcísio de Freitas, e ficar priorizando declarações do relator no TSE do caso do Boulos, que é o Nunes Marques, que é um bolsonarista, portanto ligado a Tarcísio, tudo isso não reflete o que pode acontecer. Porque hoje, como eu já informei várias vezes, o TSE tem maioria progressista. reverteu-se a situação no TSE, e até 2026, o corpo do TSE vai ter uma presidente progressista, que é a Carmen Lúcia, e três ministros progressistas, também formando uma maioria de 4 a 3, contra André Mendonça, Nunes Marques e Isabel Galotti, que são bolsonaristas. E, por fim, a CNN, como eu informei, fala que o Tarcísio vai ser julgado nas frentes eleitoral e criminal, ou seja, não dá para passar pano nesse caso. Se o Tarcísio não for punido, assim como o Marçal, 2026 vai virar o inferno, e o TSE sabe bem disso. E também tem o seguinte, minha amiga, meu amigo, decida o que decidir o TSE, tanto o lado de Tarcísio, quanto o lado de Boulos, vão apelar o STF. Se o Nunes Marques conseguisse aprovar uma passada de pano para o Tarcísio, o Boulos ia recorrer ao STF. Não é o caso, porque realmente o Nunes Marques não vai ter maioria no TSE para julgar esse caso. E se o Boulos perdesse, ele iria para o STF, e se o Tarcísio perder, ele vai para o STF. Os dois vão para o STF. Tudo vai terminar no STF, que já demonstrou até, através das palavras da ministra Carmen Lúcia, que entende a gravidade dessa desinformação em períodos eleitorais. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. Tchau.